O swing de cada instrumento, a levada mais brasileira é impossível, não tem como confundir. É samba, meu amigo, e dos bão, afinal, tamo em Goiás. Aí você se pergunta, em Goiás lá é terra de samba? Responde quem entende do assunto. É muita gente boa mesmo em Goiás, trabalhando, vivendo o samba. Eu já sabia, eu já sabia, e o maior barato agora é o pessoal querer participar do projeto. O Fernando resolveu unir os sambistas toda semana nessa roda de música boa. E a história deles com o ritmo é sempre cheia de amor. É fantástico participar, porque a gente tem a oportunidade de colocar pra fora todo aquele sentimento que o samba dá pra gente, né? E numa roda dessa, que a gente canta samba raiz, junto com amigos, é maravilhoso. E claro, cheia de alegria também. Tocar samba é uma coisa que me eleva, assim, sabe? Pra mim, no violão é uma levada que me sobrepõe um pouco. Então, e tocar em roda de samba, com tudo assim, com a base, com a pegada do samba, é maravilhoso. Como diz, gente, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça, ou é doente do pé. E eu, não sou nenhum nem outro. Por isso, toda quinta-feira tem esse projeto aqui, que reúne sambistas de Goiânia, que estão começando agora, ou que já estão há muito tempo no mercado. E o mais importante, sempre tem samba de qualidade. É um privilégio, eu me sinto muito feliz, né? O samba me deixa feliz, o samba realmente afasta a tristeza. E quando eu reúno esse pessoal aqui, esse pessoal me deixa feliz, eu fico feliz, eu venho feliz, eu vou embora pra casa feliz e passo a semana tranquilo, pensando na próxima quinta. E o repertório tem todo tipo de samba, aquele pra ouvir e cantar mais tranquilinho, e outros pra dançar muito. Essa edição também teve homenagem à madrinha do samba, a cantora Bete Carvalho, que morreu aos 72 anos. O meu coração, hoje tem paz, tem sempre samba, que vou pra trás, eu encontrei um grande amor. Mas mesmo com esse momento de saudade e lembrança, aqui é lugar mesmo de alegria, de cavaquinho, flauta, pandeiro e felicidade. Do jeito que o povo gosta. Bem bacana o projeto, eu não conhecia a casa, tô adorando. Gosto muito do samba, é nossa música, né? Tem que prestigiar a música brasileira.